e olha aí pessoal sejam bem-vindos novamente aqui comigo hoje eu quero mostrar para vocês aqui algumas lâminas que a gente foi ganhando aqui de alguns amigos e também a gente foi adquirindo para nossa lojinha quem está me acompanhando pelo canal survival Brasil vai lembrar que algum tempo eu postei aqui um vídeo dizendo que a gente está revendendo alguns produtos da linha bushcraft né esse aqui é um canivete tático que eu ganhei do meu amigo Vinícius tem esse aqui também que foi um presente né vou estar aqui agradecendo a todos pessoalmente esse aqui ó também essa faca foi um presente esses três materiais aqui que o mais carrego foram presente esse facão grande também que são facão militar foi um presente também né vou mostrar aqui ó eu já até fiz um vídeo falando dele foi um presente que eu ganhei de um amigo a gente fazia alguns campos aí e ele me deu esse facão de presente vou estar mostrando para vocês ele já tem aqui dentro deixa eu mostrar aqui um facão com porta treco né que tem dentro de uma pederneira deixa eu ver se ela tá fumegando deixa eu ver uma pederneira opa tá firme ele vem também com uma uma bússola e tem também aqui dentro uma caixinha com alguns anzóis eu não vou tirar não para a gente mostrar aqui os outros materiais é uma pederneira bem grande deixa eu guardar aqui e mostrar para vocês outros materiais que a gente tem aqui para mostrar agora da nossa lojinha isso aqui foram os presente e deixa eu deixar aqui deixa eu pôr na bainha para a gente não ter problema com ele tá isso aqui é um facão militar que eu ganhei de um amigo e agora vou mostrar para vocês os produtos que a gente vai estar vendendo na nossa lojinha tá esse aqui ó é um cutelo da lua tec um material muito bacana para você que se curte é o bushcraft deixa eu mostrar aqui ó ele é bainha em nylon lâmina aço carbono tem o cabo aqui revestido em couro vou tá fazendo a especificação técnica dele bem certinho em vídeo de futuro tá aí ó ele tem uma fiação já dele né ó personalizado do a tec é um cutelo esse aqui é um produto da nossa lojinha em breve a gente vai estar mostrando certinho como você vai fazer para adquirir né isso a gente está tá entregando para vocês de todo o brasil esse produto do canal se vai brasil câmbio bushcraft tem essa faca aqui também ó também com a bússola é uma faca de arremesso tá pessoal é eu vou ter que fazer um vídeo mais específico dela é uma faca especial de arremesso não é lua tec mas ela também é aço carbono e tem uma fiação muito boa muito bacana mesmo é uma faca de arremesso deixa eu mostrar aqui esse machadinho também é um produto que a gente vai estar disponibilizando nossa loja é o machadinho também da lua tec deixa eu que por pra aí ó produto lua tec também bainha em nylon tem que o para você passar cinta tem que o passador de cinta deixa eu mostrar aqui ó também aço carbono tem uma fiação muito boa mesmo lua tec essa aqui é a machadinha da nossa loja deixa eu mostrar também essa outra faca aqui ó que é uma das que eu mais gosto que eu mais gostei também que da lojinha essa aqui é uma copi né o copi lua tec também deixa eu mostrar para vocês essa faca aqui ela já é um modelo bem antigo tá pessoal porque ela essa faca aqui ela já aparece ali no filme de Altenwood né o segredo das águas o cara lá pessoal tem uma dessa daqui olha ela tem a barra a bússola né ó chamou isso aqui para vocês vem com a bússola também lua tec personalizado na lâmina e agora novidade a gente vai ter também esses materiais aqui lua tec e alguns materiais com a personalização de nossa logo suvar do Brasil Campo em bushcraft e é isso aí pessoal sejam sempre bem vindo aqui comigo esse aqui é um canivete também ó muito bacana mesmo a gente vai tá fazendo aqui os vídeos mostrando certinho como que é a lâmina a espessura certinho para você que acompanha a gente aqui no canal tá aqui o canivete deixa eu guardar ele e aqui também tem esse canivete que eu ganhei do meu amigo Vinícius né tá aqui e o Miguel tá chegando lá sejam sempre bem-vindo aqui comigo até daqui a pouco até amanhã até o próximo vídeo valeu